Atenção, o BG trata agora do concurso da perícia IML, presta bem atenção, você que nos assiste, você que nos dá o privilégio de assistir o Balanço e tem vontade de se aventurar por esse campo, aliás, são amplas as possibilidades nessa área do IML. O concurso público já está autorizado pelo governo do estado, o edital vai ser divulgado em breve, é importante você se preparar já para ele, muito disputado, aliás, vamos saber com a Sara Medeiros, a sala sempre está na sala, Sara está na sala de redação contando para nós agora, é importante esse concurso, hein Sara, muita gente de olho, hein? Com certeza, viu Sérgio, são 15 vagas que serão abertas aí para peritos médico-legistas, Sérgio, 13 para a área em geral e 2 para a patologia, que é algo novo que vai ser criado aí no IML. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é o Vitor Barros, que é o diretor do IML, que vai explicar melhor o edital e quem que pode participar, né? Porque para ser patologista, além de médico, também tem que ter uma especialização nessa área. Vamos acompanhar. No próximo concurso para a Polícia Científica do estado de Sergipe, estão previstas, além das demais vagas, 15 vagas para peritos médico-legistas, sendo que duas vagas estão reservadas para perito médico-legista com especialidade em patologia e 13 vagas para perito médico-legista de área geral. Para o cargo de perito médico-legista com especialidade em patologia, será requerido, além do diploma de conclusão do curso de medicina, o diploma é reconhecido pelo Conselho Regional de Medicina na área de patologia. Para a área de perito médico-legista de área geral, apenas o certificado de conclusão do curso de medicina será exigido. Esse cargo recém-criado na estrutura da Polícia Científica de Sergipe, do médico-legista com especialidade em patologia, ele estará incumbido de analisar, processar todas as amostras de anatomia patológica que forem coletadas aqui no nosso Instituto. Pois é, Sérgio, o edital vai ter data ainda para ser lançada, a gente vai trazer aqui as informações no balanço geral, mas é importante que os interessados já sabem que tem autorização do governo do Estado para a realização desse concurso, já é para ficar em alerta, porque a qualquer momento será divulgado aí a data de edital, data de provas, e a gente vai estar trazendo aqui no balanço geral, Sérgio. E você sabe, só curiosamente, Sara, eu tenho uma prima, a Fátima, ela em São Paulo é médica-legista no ML, e ela sempre me dizia o quanto é fascinante esse mundo, o quanto ele é disputado, e também aqui na nossa Rede Record, tivemos a popularização desse meio através do seriado, do aclamado seriado, que eu, aliás, gosto muito, chamado CSI. Então, é uma possibilidade legal, você que tem esse interesse, ampliando as suas possibilidades de futuro, invista, porque é bacana pra caramba essa área. E é um concurso público, é uma garantia, né, Sérgio? Então, assim, é muito importante que a pessoa, né, que esteja aí pleiteando, né, pensando em pleitar essa vaga, já sabe, já começa a se preparar, porque a gente sabe que a concorrência é grande. Grande, é grande. Então, vamos investir em qualificação e em formação profissional. Exatamente, Sara.